Cuidado, irmão! Você vai acabar caindo! É ruim de eu cair! Eu sou muito bom! Então tá bom, mas não vai dizer que eu não avisei! Deixa comigo! Ai, ai, ai! O meu joelho! O meu joelho tá machucado! Irmão, eu vou te salvar! Pode deixar que eu vou te ajudar! Pronto! Tudo certo, irmão! Obrigado, irmã! Cuidado, irmão! Você não pode se machucar de novo! Mami! Ai, ai, ai! Meu cotovelo! Irmão, eu tô indo aí te ajudar! Irmão, o que aconteceu? Tudo bem, eu tenho a solução! Vê se não apronta mais hoje, hein, maninho? Pode deixar! Obrigado, irmã! Eu vou fazer parkour! Ria! Não, 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 não! Relaxa, eu sou muito bom nisso! Eu não falei que isso não ia dar certo! Help! Help! Esse foi bem feio, né? Mas deixe comigo! Por hoje chega! Vamos tomar um banho e descansar, maninho! Atenção! Uh-huh! Tchau!